oi olá galerinha do canal hoje estou aqui para gravar mais vídeo aqui para vocês e dessa vez eu estou em um jogo muito legal, o Skiwars, mas tem o mapa Skiwars e tem o Ski Royale, eu vou primeiro no mapa Skiwars e depois eu vou começar a ir no online porque eu estou no Skiwars, é o offline e eu joga junto olha e gente vocês aí que sabem bastante jogos de metal, deixa nos comentários para eu jogar com a minha estrela Mari, André, até a Chica com o Davi e começou a pegar tudo que tem no baú nossa, peitoral, peitoral de cima e eu quero ver, a gente é o que eu estou no surpreendido e eu posso ver com o cabalinho mas eu estou no lugar, mas o lugar que eu estou no lugar eu estou no lugar que o bagulho eu acho que entenderam olha eu tô com uma matura completa eu tenho que ver os outros baús ou três papas de estima eu posso dar uma pra alguém eu sei como será a última vez um capacete melhor porque se o gatilhinho ainda já vão ficar preparados então é melhor a gente pegar tudo que tem aqui vamos ver se não sobrou num baú um eu tenho um arco com flecha acabou pra ver eu vou ter que me agachar pra não me agachar pra não me agachar eu vou ter que me agachar pra não cair eu vou acabar eu vou ter que me agachar daqui eu vou ter que me agachar aqui eu vou ter que me agachar eu vou ter que me agachar fazer ali não sorte que aqui eu vou ter que me agachar o nosso pega peguei 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 eu vou ter que me agachar pra aqui eu nem agencies ir eu vou ter que me agachar ali quando chegar ali a banda casca nós está começando A gente tá mostrando a batida que vai acabar em seis minutos. Por quê? Precisa que não cair. Aqui tem vocês. Não posso apertar muito porque, se não, eu vou mostrar o meu dedo pra vocês. Deixa eu ver. Nossa! Estão pedindo pra me enganar esse jogo. Ah, vou deixar aqui mesmo. No lugar de colocar o arco. Meu Deus! O inventário já tá quase cheio. Quando vocês... Não é bom ver se dá uma flechada, não é? Cadê minha safada? Escapou de mim outra flechada. Vamos ver. Epa! Vamos... Vamos ter... Só aquele bloco ali mesmo. Vai ter essa... Tá. Tá. Não! Meu Deus! Eu não me agachei. Eu tô achando que eu tô gastando muito bloco à toa. Gente! Eu tô gastando muito bloco à toa. Ai! Ui! O carinho tá ali escondido. Safado, né? Não sei. Pra trás. Aqui. 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 Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Ai! Epa! Meu Deus! A partida vai acabar. Eu tenho que vir pra cá, gente. Aqui tá na ilha dele. Só luta! Ai, meu Deus! Ele tem mais fadas de gema. Eu tenho duas, né? Vai, que ele também tem. Ai! Ai, ele tem um capacete de gema. Toma! Toma! Você vai cair aí embaixo! Ficou! Eu ganhei, gente! Eu ganhei! Eu ganhei. Eu vou matar lá. Então, galerinha, tava me ligando. Mas, ó. Aqui... É pra mim jogar online. Vocês vão ver como é que é jogar online. Preparando recursos. Não está consumindo. Olha.